Deus envia, dá ordem aos anjos para trabalhar em favor daquele pedido que foi feito. Às vezes não acontece no dia, no mês que a gente quer, mas a oração já foi ministrada com fé e com certeza no tempo certo o Senhor vai fazer a obra. Mas nós vamos continuar orando através do louvor aqui, vamos lá. Recebe a unção, unção de ouça de ar, unção de conquista, unção de multiplicação. É... Rosane da Silva, o louvo, onde está aquele povo? Ah, onde está aquele povo? Marulhento. Esse o louvor também é bonito. Eu conheço ele, eu só não sei se eu cantar ele, eu vou lembrar ele 100% a letra. Vamos terminar aqui. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ouça de ar. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ouça de ar, unção de conquista, unção de multiplicação. Luísa Silva, amém. Coração...